. 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 Tá bom. Seu Timoto. Diga rapaz. Eu venho aqui que o seu Ferreira, o doutor Ferreira, quer conversar com você na fazenda. Na hora, por isso pode ir, daqui a pouco eu chego lá. Tá bom. Doutor Ferreira, o Timoto está aqui fora. Pois manda ele entrar. Pode entrar, Timoto. Cadê, doutor Ferreira? Vai, Timoto, como tem passado, rapaz. Tá bom. Eu lhe mandei chamar você aqui para você me procurar uma turma, viu? Que está começando a safra da cama. Eu estou com o pessoal aqui pouco, viu? Você pode trazer, pode prometer a eles que eu compro tudo isso. Dinheiro de passagem. Dez para o terceiro, férias, tudo. O que eles tiverem direito, viu? Certo. Você que assumiu já trazer, eles me devem. Traga, é só você me arrumar um negócio para levar para eles. Viu? É rolar no pião e piscar. Olha de lado aqui, olha. Você me leva essa quantia aqui. Quando chegar, viu? Certo. Passar demais e a gente se agende. Na hora. Tá bom? Na hora com eles. Até mais, vamos lá. Valeu. Valeu. Opa, e aí rapaziada? E aí rapaziada? E aí rapaziada? E aí rapaziada? Beleza? Beleza mesmo? E aí, como é que está se parando por aqui? Tá mais ou menos. Isso aí? Tá bom de cerveja mesmo por aí? De nada. E aí rapaziada? Vai fazer agora aqui para fazer uma proposta para vocês. Meu patrão. Fazendo dele lá do Mato Grosso. Doutor Ferreira. Apresenta de trabalhador lá. Esse é no Porta Cana. É só procurar um trabalhador aqui. Se você se interessar. Então o pagamento é bom? É. O pagamento é bom. É de acordo com o que você produzir. Se você trabalhar, tem um certo. E o dia adiantado? O dia da passagem? Arruma. Corrida. E é? E nós começa quando? Faz. Dependendo do que... Se quiser, nós começa amanhã. Se quiser mais uma. Certo. É uma vez? Certo. É. Amanhã nós viajamos. Pode se preparar para arrumar as coisas. Valeu. 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 Aqui ó. Eu quero saber para vocês pagarem essas daqui. Valeu. Aí aqui. Arruma o clipe. Estou servindo aí para você ir para pagar as passagens. É? Valeu então. Valeu. Para nós conversas. Valeu. Não é trabalhador não. Manda. Doutor Ferreira. Tudo bom? Tudo bom? Vamos lá, rapaziada? Trouxe. Trouxe três. Carro duro aqui. João. O seu. Carro. O seu. Trouxe. Fizeram uma boa viagem? Fizeram. O rapaz pagou as passagens de vocês? Pagou. O rapaz é o seguinte. Aqui você não tem direito a 10 terceiros. Pararam de família para quem tiver filhos. Quem for casado. Férias e tudo. Trouxe ela da documentação? Não sei. Isso. Passo devagar. Qual que vocês tem filhos? Eu. Pois você vai me providenciar a certidão do nascimento dos seus filhos, né? Tá, beleza. Pude ver esses documentos aí. Sim, senhor. Pois pronto. Cafurenga e Zóifural. É essa turma lá no Corre de Cana. Bora. Bora lá, rapaz. Bora, rapaz. Bora. Bora aí. Bora aí. Você me dá fim nesses documentos aí, viu? Sim, senhor. Tá certo. Você faz do jeito que eu vou lhe mandar dizer aqui, tá bom, Marinho? Quando eles vêm pegar um litro de 51, seja lá o que for, nós tivamos preço de 2 ou de 3 para sempre eles ficavam devendo para eles não terem a oportunidade de ir embora, viu? Muito bem, senhor. Tá certo. Faziada, é o seguinte. Eu já conheci lá com o doutor Ferreira. Qualquer coisa que vocês precisarem, de comida, tudo, tudo. Aí vocês podem pegar, ele tem uma bodeguinha lá do lado do escritório dele lá. O que vocês precisarem, é só pegar lá, que aí depois não tem a cena. Pode falar com ele, né? É. Eu vou voltar aí para dar mais gente, viu? Valeu. 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 Rapaziada. Rapaziada, vocês vão trabalhar aqui, ó. Não sei se dois já estão trabalhando aí. Pode começar, trabalhando. Aqui é, rapaziada. Vem aí. Vem aí. Olha pra mim. Vem aí. Vem aí. Vem aí, rapaziada. Vem aí, rapaziada. Trabalha muito, trabalha muito. É, né? Ei, rapaziada. Vem tá tomar cachaça da porra. Rapaziada, eu também, ó. Quem aí compra cachaça para nós lá? Rapaziada, eu vou lá. É lá na bodeguinha lá? Eu vou lá, então, para nós beber lá. Vamos lá. Traz um saco de fumo para mim. Só que fumo sem papel. Só cachaça. Só cachaça? Um cafezinho para nós fazermos de noite, para nós quebrar. Pois tá bom, eu vou lá. Vai lá. Vamos lá. Vamos lá. Boa tarde. E aí? Tudo bom? Boa tarde. Tudo bem? Vem aqui que nós vinhamos. Você quer comprar um negócio aí? Pois é, para vocês prestar, pode pegar aí no armazém com a moça e tem uma desconta no final do mês, viu? É, né? Tá bom? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Vamos lá. Boa tarde. Boa tarde. Seu café também. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Nós trabalhamos por três meses, nada de salário, nem nada. Porque aqui é mais tempo e o negócio tá bravo. O negócio tá feio. Eu tô devendo lá, muito lá. Fala com o patrão. Fala com o patrão. O negócio aí tá feio. Sem dinheiro não rola, não. Eu já atrapalhei, eu até vou trabalhar mais, não. Não pagar, vamos embora. Você que eu faço comigo aí, falar com ele lá? Não concordo. Nós trabalhamos muito já e sem dinheiro não vai mais, não. Vamos conversar com ele. Patrão, os trabalhadores querem falar com vocês, os trabalhadores do canal avião. Eu mando eles entrarem. Pode entrar, patrão. Botar avião o quê? Foi o que aconteceu lá? Nós vimos aqui. Traga o senhor para nós tentar um dinheirinho para nós aí, para montar uma volta na cidade. Estamos muito parados, só trabalhando muito. Patrão, segundo aqui as nossas anotações, você já vinha de lá me derrindo as passagens. Estamos derrindo no armazém. Vocês aqui ainda estão me derrindo. Vocês pegam tudo que vocês precisam lá, da bebida ao fundo, cigarro e tudo. E eu também queria mandar um pouco lá para minha família no Piauí também. Depois vocês trabalham mais, a produção está ponta, viu? Vocês voltam lá, dá uma trabalhada e depois a gente conhece sobre o dinheiro, tá bom? Não vai demorar muito não. Não. No final do mês a gente conhece sobre isso. Tá o quê então? Tá bom. É beleza. Valeu. Valeu. Vaziada. Eu achei que esse patrão está enrolando nós. Três meses trabalhando aqui e nós sem ganhar nenhum tostão. O que vocês acham? É, o negócio é feio. O negócio é feio. O negócio é feio. Nós estamos mais com as, nós estamos meio lascados. Eu pensei essa noite, a noite todinha assim, dormi um pico. Ok? Eu vou perguntar qual é você aqui. Se topa fugir? Eu topo. Eu também eu topo. Eu mesmo não topo não, porque já estou com muito tempo de trabalho aqui e não vou sair daqui mais não. Topo não. Estamos lascados, vamos ficar por aqui mesmo. Vocês estavam mesmo fugindo? Eu topo. Eu topo. Hoje, claro da noite, vamos vazar e sei lá. Vamos vazar. Rapaziada, vocês viram aqueles três rapazes que vieram aqui falar em celular? Vimos, vimos. Pois vocês prestam atenção neles para eles não tentarem uma fuga. Porque eles estão lhe devendo muito. Tá certo, tá certo. Certo? Vocês vão lá ficando avinhado, chama os olhos furados. Tá certo, pode deixar. Certo de olho neles. Tá certo. Qualquer coisa pode agir de qualquer modo. Pode agir, não pode? Tá bom. Tá certo. Tá certo. Agora e agora? Bora vazar, bora vazar. Vamos, vamos. Os caras estão fugindo, tá? Os caras estão fugindo. Os caras estão fugindo. Isso. Esse aqui já era, esse aqui já era, rapaziada. Já era, morreu. Tá lascando. Que ferrou isso aqui. Patrão, isso aqui. Peguem isso, cara. Os caras tentaram fugir, patrão. Tentaram fugir. E cadê os outros? Um fugiu e o outro derrubando. Ficou morto, aí nos peguei mesmo. Pô, vocês vão me fazer o seguinte, né? Essa aí pra trabalhar e fica de olho em cima dele, que ele tá me devendo muito. E define o corpo. Dá certo. Queima em terra. Fala pra você. Agora. Agora. Boa tarde, João. Boa. Vai tá passando. Bem. Tem notícia do teu marido? Não. Faz três meses que ele foi pro sul e nunca mais me deu notícia. O meu também tá com mais de três meses que aqui também foi pro sul e também não deu mais notícia, não. Eu tô aqui com essa criança pequena. Não tem nada pra dar pra ela. É, né? É. Tá difícil a situação. É. Tá difícil também pra mim. Bom dia. Bom dia. Nós somos agentes da Polícia Federal, a gente recebeu uma denúncia e a gente gostaria de conversar um pouco com você. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Você trabalha aqui? Não. Você faz o que aqui? Eu cozinho pra meu marido e outros trabalhadores. Eles tão trabalhando em que aqui? Na cama. Você recebe pra trabalhar aqui? Não. Recebe. Seu marido ganha aí? Tá bem? Fichado? Não. Ele tá trabalhando, mas faz três meses não recebe. Não. Nossa, custar com muito tempo. E vocês têm condições assim de sobrevivência aqui? São boas ou é precário como a gente tá vendo aqui? Não. Não é no dia que vocês tão vendo aqui, né? A gente faz o que for. Vocês... Aqui é a comida de vocês? É. Aqui é a comida que eu faço pra eles. Pelo senso aqui. Que a situação é precária. Aqui é a casa de injustiça mais séria. É... Vocês esfarrar nessa cidade de vocês aqui é não? No mato. No mato. No mato, né? E a água que vocês bebem aqui que vocês têm de onde? Na cacinda. É. É. Aqui é a água que vocês consumam pra beber, fazer comida. É. E tem outra pela aqui não? Não. Aqui é a água que a gente tem pra gente beber, pros animais. É... Cadê os trabalhadores? São Cortan Can. Você poderia chamar eles até aqui? Posso sim. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. O que eu faço da agência da polícia federal e a gente mandou chamar vocês aqui pra gente conversar um pouco aqui com vocês. Hum. O que é? Vocês trabalharam aqui há quanto tempo? Jornal ótima a três meses. Vou fazer 20 anos. Ganha quanto por mês vocês? Ganha bem? É bem. Pra falar a verdade, eu não sei nem quanto é que eu ganho. Estou sem receber faz tempo. É verdade. É... É bom nada. Vocês não entregaram alguma documentação, não, para fichar, receber 10 terceiro? Entregando, sim. Entregando. E esse senhor aí, didático, há quanto tempo você trabalha aqui? Mais de 20 anos. Você não se aposentou ainda? Ainda não. Pai, porque nós estamos aqui só uma fiscalização, aí nós queremos toda a documentação de vocês, para nós levarmos no sinicato, os trabalhadores rurais, para nós resolvermos esse problema de vocês. Vocês esperem nós aqui que a gente vai lá... Vocês sabem o nome do patrão de vocês? Não, não sei não. Não sabe? Pois é, a gente vai procurar informações para a gente poder encontrar ele, e aí vocês esperem nós aqui que nós vamos voltar, e quando a gente voltar a gente vai trazer uma solução para vocês. Tá bom. Doutor Ferreira, a polícia está aí fora. A polícia? Polícia. Nós vamos entrar. Pode entrar. Boa tarde. Boa tarde, senhor Ferreira. Nós somos agentes da Polícia Federal e a gente está aqui, porque a gente recebeu uma denúncia. Denúncia? Sobre o que essa denúncia? A gente recebeu a denúncia que seus trabalhadores estão trabalhando escravos no canavial que você é proprietário ali. Mas quem fez essa denúncia? Quem vem aqui prova essa história? A prova nós temos provado, nós passamos lá no canavial, vivimos uma situação precária que lá está, com pessoas que trabalham lá. Lá eles não têm alimentação boa, não têm água potável para beber, só que a água que tomam lá é a mesma água que os animais tomam lá junto com eles. Minha senhora, eu tenho todo um armazém que dá para eles ter uma alimentação boa, mas eles só se importam em beber cachaça. Pois é, senhor Ferreira. Bebe todos os dias. E os trabalhadores lá do canavial falaram que estão três meses aqui e não recebem nenhum salário ainda. Doutor, eles já vieram me devendo. Dar passagem, transporte, tudo, comida, tudo que eles me deram aí. Em três meses eles já querem receber dinheiro. Eles disseram que vieram com uma propaganda enganosa. Vieram com uma propaganda de ganhar muito e pagar pouco. E no caso aí está sendo um trabalho escravo. Está sendo um trabalho escravo porque eles disseram que não sabem nem quanto é que ganha aqui. Porque na verdade não quer nem receber nada. É porque eles vieram reivindicar esses salários deles aqui, mas eu disse a eles que nós só vamos tratar de pagamento para eles porque eles precisam dar a dívida que eles deram. Pois ó, seu Ferreira, a gente aqui não quer saber da história sua porque a gente já comprovou no canavial e o que a gente quer fazer aqui é um acordo. Se você não quiser o acordo, aí a conversa vai na rua. Eu só pago eles depois que eles terminaram de só dar a dívida que eles têm comigo. Não, aí a gente vai ver o quanto eles deram a você. Você vai pagar 10 terceiros, bônus de férias, vai pagar tudo que eles tiverem direito. Olha aqui, olha. O dinheiro que eles me deram, lá tem os trabalhadores, me deram 45 mil reais aí por todos. É, porque a gente pode comprovar que realmente o senhor está falando a verdade. Só que eles não têm mais interesse em trabalhar em seu canavial. E até comentaram para a gente coisas que se passou aqui que são até fora da lei, até demais. E a partir de agora a gente vai proceder até o sindicato. E que fato foi esse que aconteceu aqui fora da lei? Olha, está no comprovante que eles estão me dando. Mas aqui o comprovante está aqui notando que o dinheiro de comprar um faro de açúcar, você cobra só um quilo de açúcar. Isso tem como? Apaga essa anotação aí, aí a moça do armazém que faz. Mas ela só faz com o mandato seu. Não, ela só anota o que eles pegam. Está entendendo? E aqui devido a ser distante da cidade, as coisas têm um preço mais levado. Está entendendo? Porque tem transporte que eu passo. Pois é, pois é, o senhor guarda essa nota aí para o senhor levar, que nós vamos proceder agora até o sindicato e lá o senhor vai... E se o senhor não quiser pagar? Aí o senhor vai ser preso. Porque o senhor está fora da lei, se em qualquer... A gente já somos fiscal, somos agentes da Polícia Federal. O que a gente viu no canavial foi um trabalho desumano. E a partir de agora a gente não tem mais conversa não. Não, quando vocês procuram o sindicato e vê direito o que merecem, eu pago. Mas antes que eu vou... Exatamente. Contrar o que eles estão me dando a ver. Isso é. Bom dia. Bom dia. Pode falar. Pode falar. Zé de Souza. Será que o senhor está comenta aí? Estou. E aí? Seu Zé, quanto tempo é que você trabalha lá na fazenda? Trabalhei nove meses. Nove meses? Nove meses, qualquer. Recebeu alguma coisa? Nada. Você está vendo alguma coisa aí lá no caderno? Quantas coisinhas, mas pouca coisa. Um cafezinho. Coisas que eu vou botar aqui que você vai receber, você acerta lá com ele as coisas que você pegou. Tá bom. O senhor assina? Assina. Ou assim aqui. Pronto. Agora o senhor vai lá receber seus direitos com o patrão. Viu? Tá bom. Muito obrigado. É. Vou botar. Vou botar. Vou botar. Faz quantia aí. Não, não assina não. Vai lá por dentro. Vai aqui. Vai. Onde é? Tá. É. Próximo. Vai. 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 Valeu. Até nunca mais. Tchau. Tchau.